O que é que tu sabes de pensar, Lúcio? É Lucas, o meu nome é Lucas. Estás despedido. Se na segunda-feira não tiver o dinheiro na mão, são os franceses de entrar pela porta e estão a sair pela janela. Queres morrer? Lucas! A única pessoa a quem deixaria a casa durante um fim de semana. Eu me sinto muito desconfortável ter Lucas em casa. Não se preocupe, James. Ninguém sai daqui, viva! Ah! Você fascina, Lucas. Só está bem a estragar. Amanhã quero mais. Mais kombucha. Kombucha? Kombucha? Não, não, não. Muito obrigado! . . Fuck, não é que me fedeu o carro todo? Vive e deixa andar 31 de outubro, exclusivo em cinemas A CIDADE NO BRASIL